Agora vai. Você é spoiler, gente. É. Por favor. A barata do Piti? É. É. É isso mesmo. Era isso mesmo, Brasil. Ela poderia realmente estar aqui esperando por mim? Meu Deus, gente. Mary morreu daquela maldita doença três anos atrás. Caralho, velho. É. É, meio que do dois mesmo. Gente. É, lembra daquele vazamento? Ó. Bloober, né? Aí tem o Masahiro Ito, que vai fazer o design das criaturas. A trilha do Akira. Do Yamaoka, né? É a chance deles, tipo, consertarem uma das coisas que poderia ser um defeito do dois. Que é ter mais inimigos. Tipo, variedade de inimigos. E melhorar o gameplay um pouquinho. Falou, eu sei o que você é. Meu, gente. Eu não acredito que eu vivi pra ver esse dia. Eu sei porque eu precisava de você. Mas acabou tudo agora. Gente, esse jogo é tão espetacular. Se eles errarem, não preciso mais de você. Estou pronto. Vai mostrar a Maria? Olha lá ele. Olha ele. Ele vai te vender pirâmide. Data? Pass 5 só? Exclusivo? Wishlist, né? É, wishlist. Não tem data ainda. Ali em cima é a Mary. É a Mary, aham. Ih, olha lá. Exclusivo. Olha lá a transmissão de Silent Hill, que vai te informar sobre Silent Hill. Ainda bem. Ela vai traduzir pra nós. E ele é o produtor da série. Primeiro, né? Nós demos uma olhada no trailer do Silent Hill 2. Pra contar mais, vamos convidar as pessoas que estão fazendo o jogo. Deixa eu apresentá-los. Mas é a Hiro Ita, o artista conceitual? Esse aqui é o perturbado. É, ele inclusive twitta várias coisas. Ele falou, ah, Silent Hill tá voltando. Ele, sim, obrigado aos fãs pela paciência. Silent Hill está de volta. E como parte desse projeto, a primeira parte, Silent Hill 2 Remake. Ó, faz quase 3 anos que conversamos. Agora que conseguimos refazer esse título, podemos contar sobre. E eu tô, então eu tô muito empolgado. No seu caso, deve ser difícil manter segredo com tanta gente comentando no Twitter. Aí ele falou, é, o Sr. Okamoto me avisou, né? E foi difícil com tantas perguntas dos fãs. A gente também tava assistindo desse lado e a gente também ficava nervoso. E falando de Silent Hill, compositor Akiri Yamaoka. Também estou trabalhando. Ele também tá trabalhando, mas ele não pode estar aqui hoje. Então ele deixou uma mensagem em vídeo. Meu amigo, tenho um foto com ele, eu perdi a mão. Já faz 21 anos! Tô bem feliz pessoalmente com esse jogo, que já tem mais de 20 anos. Tá sendo revivido como um novo jogo na forma de um remake. Estamos tentando assumir vários desafios agora. Tava tentando criar algo novo e sem precedentes, sem precedentes como tema. Tudo dentro do contexto dos jogos. Na época o diretor me pediu pra ler Crime e Castigo do Dostoyevsky. E eu fiquei pensando, o que que eu vou criar? Então claro, eu tava pesquisando a música, mas também lembro que me desafiando de várias formas. Senti isso com esse título, pude criar um novo tipo de música. O fato de que Silent Hill permanece nos corações de todos, mesmo depois de 20 anos, me deixa muito feliz. Eu não poderia estar mais orgulhoso. O detalhe é que a Moni tá traduzindo do japonês, tá gente? Ah, tá. Esse remake tem um novo estilo musical, novos desafios. Gente, se eu der algum lag aqui é... Design de som e música. E vamos poder agradar os fãs que já existem. E claro, os jogadores que não conhecem Silent Hill 2. Esses que me preocupam, gente. Será uma grande experiência jogar pela primeira vez. Espero criar algo que tenha o mesmo impacto de quando Silent Hill 2 foi lançado pela primeira vez. Espero que vocês fiquem ansiosos. É até inteligente não botar dois no nome, né? Tem tanto tempo. Se não Silent Hill... Um subtítulo. Restless Dreams. E teve o remake do 1, né? Então faz algum sentido, né? É. Do Ian, do Stoomir. Ó, falando agora sobre a Bloober, né? Que é uma desenvolvedora colonesa. E eles também têm um vídeo de comentário, né? Da Bloober. É um clássico, né? Reconhecido como um dos melhores jogos já feitos. Então vocês têm uma responsabilidade do cassete. Pra muitos membros, Silent Hill é o jogo que fez com que eles se apaixonassem pelos jogos de terror. A trilha de Silent Hill 2 é absurda. Por isso que abordamos o trabalho com o maior respeito pelo jogo original. Pra garantir que estamos criando, mantendo a atmosfera intacta. A gente tá trabalhando de perto com os desenvolvedores originais. O Ito e o Yamauka-san. De nada, era bom deixar a mão dos japa, né? A gente quer que ele tenha a mesma impressão, hoje, que o jogo original teve 20 anos atrás. E que as expectativas, elas evoluem com o tempo, né? Dos jogadores. Por isso que a gente foi com a câmera over the shoulder, né? Pra gente poder emergir os jogadores no jogo o máximo que a gente puder. O West Black é do Dattel também. Estamos criando uma sinergia onde novos, mecânicas novas modernizadas, com mecânicas novas modernizadas. E ainda combinando com as coisas antigas. E eles acham que não é fácil, mas que eles estão no caminho certo. Olha que legal a cena. É o mocap. Ah, tem que mexer na câmera, não tem jeito. É, nosso objetivo é recriar tudo que fez o jogo ser um clássico, mas dando uma nova forma que vai fazer com que as pessoas mergulhem mais fundo ainda na névoa de Silent Hill. O Debby falou que tá com tachicardia. Olha, eles realmente amam jogos de terror e Silent Hill. E que a Konami recebe propostas de equipes pra fazer Silent Hill do mundo todo. E que eles foram os mais apaixonados, assim. É, eles são fãs, né? Isso aí. Não existe dúvida, né? Tanto que eles pegaram o Yamaoka pra fazer papilha do Midian e tal. Eu falei, ah, se eles foram pra Colônia, né? Você e o Yamaoka. Tomaram drinks. É, ó lá, ficaram bêbados. Não sei o que. Isso aí. Deixaram eles bêbados pra aceitar a proposta. É, muito boa a tática. E agora estamos querendo um jogo novo. Aí ele falou, ah, a gente bebeu, né? Encheu a cara e depois a gente fez um jogo. E agora a gente tá fazendo um jogo novo. Ó lá, vai ser lançado pro PlayStation 5. E que eles também tem uma mensagem da Sony. Deve ter uma grana violenta do PlayStation. Ó, esse é o Christian Spencer, já trabalhou na Capo, tá? Foco tá empolgado com o anúncio, que é um momento de celebração. Que eles estão ansiosos pra trazer Silent Hill 2 exclusivamente pro PlayStation 5. Que eles são fãs da franquia. Felizes em poder apoiar o revival da franquia. E que eles estão ansiosos pra saber mais do que... Vem aí, né? Qual engine, será? Vamos usar o Unreal, aquela Fox Engine lá do Metal Gear. É, eu não faço ideia ainda. É a mesma do Demirium, será? Então, não sei se vão usar a engine da Konami, uma engine free. É, mas... Ó, pra todos os fãs, a loja já tá aberta do PlayStation 5. Dá pra wishlist, né? Tá, mas e a data? Então, beleza. Primeiro trailer já foi. O que mais? E? Mudaram? Mudaram o cenário. E esse show não acaba com o anúncio do Silent Hill 2. Que eles também estão trabalhando com criadores talentosos ao redor do mundo pra expandir o universo de Silent Hill. Agora, um desses novos conceitos. Outro trailer! Não, não sei se é só conceito, né, jogados. Por que você está aqui? Nesse lugar, por que você tá aqui? Ah, Danapurna! Era tudo verdade, véi! Acho que você está certo. Você fez algo tão horrível. Estamos presos aqui, sendo julgados por essas pessoas. O Pop Server é um jogo maneiro, cara. Mas pra você, acho que é mais do que isso. Acho que você tá aqui por alguma outra razão. Eu não quero ficar perto de você. Quando você perceber isso. 12 Minutes é deles também, né? Townfall. Silent Hill Townfall. Será que vai ser um jogo FMV? Ou quase FMV, né? Oi, meu nome é John McHalen. Eu sou o diretor criativo da NoCode. Também estamos trabalhando. Eu lembro de jogar o Silent Hill original no PS1 em 99. Me tornei fã na hora. Então, trabalhar nesse jogo com nossos amigos da Anacurna é um sonho se tornando realidade. É uma honra pra nós trazer esse novo título. Dizer que Silent Hill foi uma inspiração pro NoCode, pra NoCode seria uma... É, os jogos deles é Stories Untold e o outro que eu não vi. Eles gostam de narrativa, o game design, o audio e o visual, até a nossa Ui. Então, obviamente, o teaser trailer é só o começo, e eles não podem esperar pra mostrar mais. Mas não podemos esperar pra voltar no ano e mostrar mais. Até então, vamos ver o que ele falou no ano que vem. O ano que vem. É maneiro, velho. Tipo, você fica meio que vendo as câmeras da nave, meio que vendo a terça artificial. É um tipo de probabilidade diferente, né? Bem diferente. Pode ser interessante o objetivo. Qual foi o ponto de início? Aí ele falou, na verdade, começou com um almoço, um encontro de almoço na Califórnia. Sou um grande fã da Anacurna e da NoCode, então fiquei com vontade de tornar um sucesso essa oportunidade. Não poderíamos pedir por um parceiro melhor pra trabalhar em Silent Hill. E tem mais parceiros? Tem. Não posso dizer ainda. Mas planejamos expandir nossas parcerias no futuro com equipes tão talentosas quanto. Obrigado. Ah, ele vai falar agora de outro tópico. Outra coisa. E ela tem mais o que oferecer do que jogos, né? Vamos ver agora o produtor assistente. Falar sobre novos desenvolvimentos. Ele tá cuidando da IP agora, né? Da cross-media. É, da cross-media. Que notícias você nos traz hoje? Guerra na Ucrânia. Gostaria de falar de uma adaptação, né? Que é o revival da franquia. Alguns anos atrás, o produtor do site do filme entrou em contato da Constante. Christophe Gans dirigiu o filme. E ele disse que gostaria de dirigir de novo. Recebemos um conceito fantástico. E o script pensamos, vai ser um ótimo filme. Mas... Parte de mim ficou pensando que seria o suficiente para fazer um novo filme. Hum... Vamos dar uma olhada nas mensagens do produtor do filme e do diretor. O Silent Hill primeiro é muito foda. É a melhor adaptação de jogos. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E tem uma outra coisa assim, consistente, sim, né? Mas, no geral, é muito bom. De volta a Silent Hill. Esse retorno é o meu retorno ao mundo, um universo que eu toquei em 2006, 15 anos atrás. Esse filme foi um grande sucesso e decidimos voltar ao melhor dessas histórias. Quero dizer, Silent Hill 2. Ah, vai ser focado no 2. Será? Tenho a chance de estar muito próximo do Christoph e juntos conseguimos convencer a Konami de criar uma nova versão de Silent Hill a ser feita. E eles entraram de cabeça. uma pequena cidade totalmente tomada pela névoa. Esse filme é muito bom, cara. Tive o recente, né? É, muito bom. Acho que tá na... Ih, vai ser o filme do 2, mesmo. Agora é o overdose Silent Hill 2, gente. Se prepara. O overdose de James. James será cancelado duplamente agora. E eles usavam a trilha, né? É, a Mary tá perdida nesse lugar estranho. Cara, é muito boa pro filme, né? É. Ele é super cinematográfico, né? Um homem, se um homem pode ir até o inferno pra trazer a alma da pessoa que ele ama, que ele mais ama na vida, pode trazer de conta. É um terror mais psicológico. Você tem que fazer um filme pesado, e a compra é a parada. Tem que ser, tem que ser. Não pode ficar de mão leve, não. É, ficar de gracinha, não. Estamos doidos? Olha o chambinho. Estamos malucos? Estamos malucos? Estamos doidos de voltar pra Silent Hill pra encontrar esse grande amor. Eu iria, amor, te encontrar em Silent Hill, mas eu não teria te matado. Vai ter uma ideia do Christoph de tornar mais moderno, mas também fiel ao videogame. E também estamos respeitando a vontade do autor, dos produtores, e da Konami nessa adaptação. Christoph, é realmente alguém que tem que ser um trabalho que foi feito, mas também tem sua própria visão. Isso nutre a visão criativa do que ele não tem que ser um filme e não tem que ser criado, eu acredito, algo que tem que ser atrapalhado a mente. Tem uma capa do Pink Floyd que é as mães de cama. Ou será que... Não! Peraí, deixa eu ver se eu entendi. É a história do... É a continuação do primeiro filme? Então, não necessariamente, não falou, mas é a história do dois. Eu só não sei se vão usar o personagem do primeiro filme. O cara, eu acho que não, né? O Chambin, né? É, o Chris da Silva, disse o Igor. Eu acho que não. Era Mary o nome dela? Era o nome dela, era Mary? Era, né? Mary e Chris, né? Os pais da Sharon. É, porque ficou sem... Ela ficou perdida lá. Ah, tá. Eu tava pensando no Silent Hill 2 jogo. Mas é o jogo mesmo. Eles vão usar a história do dois. Não, era a Rosie. Não era a Mary. Então era a Rosie. O meu filme era a Rosie. Então é do dois mesmo. Tá, agora entendi. É a história do dois. Vocês vão usar os personagens do filme pra contar essa história? Ou vocês vão usar o James mesmo? Não, acho que devem usar o James. É, acho que é melhor mesmo. Não faz sentido. Não, sabe o que é, gente? Eu fiquei pensando que eles iam fazer gancho com o primeiro filme, entendeu? Eu acho que o Silent Hill é só porque é a fase do ligamento. Então o Silent Hill é só por isso aqui. É que me deu um lag, gente. Desculpa. Tô meio... Vai ser a continuação do filme com a história do dois. Então talvez eles encontrem até a Rosie também. Eu acho que não vai ter nada a ver com o primeiro filme, não. Só a cidade. É, deve ser. Em termos de Red, sei lá. É, exatamente, Bianca. Porque no primeiro a mulher ficou presa. Aí, tipo, eu não lembrava o nome dela. Por isso que eu falei era a Mary também. Agora faz sentido ele estar, né? Porque o Pranthead já é a projeção do... Exatamente. É. Por isso que ele teve que ler crime e castigo, né? Ela queria uma louca, teve que ler crime e castigo do Dostoiévski. É um novo universo, um novo desafio. Todos aqueles muito importantes. Todos são importantes pra trazer esses ícones diferentemente à audiência, ao público. Pra ter aquele efeito... Ah, então será que é por isso que o Elijah Wood tá envolvido? Deve ser o filme. Não, é assim. Ou ele será que é a voz do James do jogo? Algum ator de rosto de algum jogo aí, sei lá. Tipo o Normal Reads da vida, assim. Ou também aquele Silent Hill lá de... Não sei se bem que teria mostrado ele, né? Aquele Silent Hill lá da Napurna, pode ser que usassem ele como FMV, sei lá. É, pode ser, pode ser... Ainda não ficou claro no que o Frodo tá envolvido. Mas se ele botou o olhinho, mostraria ele, né? Nós estamos modernizando, nós estamos dando o que a audiência de hoje é realmente quer... O Loi falou confuso, confusão, porém acompanhando. estamos todos. Pois é, Simone, de final é uma parada meio confusa, né? Não sei como é que vamos fazer no remake, né? Final dos ETs... Ah, vamos botar um final só. Do jeito que é hoje em dia. Ah, eu acho que tem. Eu acho que vão ter. Vocês vão ter, tipo, uma porrada de final, né? Tínhamos, sei lá, mais de 10, eu acho, né? É, tinha um monte, né? Mas... Ou vai ter, tipo, dois, três. Tem que ter mais. Deve ter dois, no máximo. Se queremos manter o link com a audiência... Ah, já me perdi, gente. Já me perdi, porque eu fiquei pensando... É, eles estão falando... Estão falando sem falar nada. Estão falando um monte de coisa sem falar. Exatamente, exatamente. Estou sendo genérico, assim. É. Então, Return to Silent Hill. Tem filme? O que mais? Acho que Return to Silent Hill. Não sei se é o nome que não é tão bom. Ó, esperamos entregar tanto filme quanto jogos da mais alta qualidade. Aí ela falou como o Phantom é empolgada para os dois. Como vimos no vídeo, antes já temos os storyboards e imagens, mas as filmagens e o elenco já estão sendo trabalhados, já. Deve ser o menino Frodo mesmo. Falou o cash, ainda está fazendo cash, então não vai demorar. Obrigado. A música é muito divertida. A gente vai ter a transmissão, gente. E assim acabou a transmissão, gente. Será que aí tem mais alguma coisa? Podia ter a data, né? Ah, agora é merchandising que não podia faltar, né? Agora eu preciso de um item de Silent Hill, gente, eu não tenho nada. aqui é a primeira que nós gostaríamos de introduzir. De Gecko, vocês já sabem, uma estátua de um que deve custar um rim. Um barra seis, caralho, que grande. O Leonardo falou, eu não entendo por que pularam um, porque o dois é mais popular. Um tem remake já, gente. Ele tem uma reimaginação. É, um já tem um remake lá. O do Wii é um remake, porra. É. Ele é um... Uma reimaginação, né? Mas é. Que é o Shattered Memories, né? Vamos a gente dizer. E ele é mais popular. Olha lá, tem a estátua do James também, ó. Também deve ser outro rim. Você vai ter que escolher. Você vai ficar com os rins. É. Você vai ficar com o rim só e o fígado inteiro. Ou você pode tirar um pedaço também. O Batis falou que vai custar, não vai custar um rim, vai custar o corpo humano inteiro. Ah, da Maria também. Olha lá, da Maria. Eu queria um sentimento novo. Esse aí, Townfall, acho que vai sendo um projeto meio experimental, assim. Mas tá bom. É, eu queria um novo também na visão. Tipo, AAA, eu queria um AAA. Caraca, até o cachorro. É sacanagem. Meu Deus. O Sheetec falou, estou perdido. Eles vão fazer um remake do Silent Hill 2 e um filme novo? Remake do Silent Hill 2, um jogo com a Annapurna chamado Silent Hill Townfall e também o filme novo. Olha o skate aí, galera. Olha lá, gente, não pode perder. Virou meme, né? E um filme novo baseado no Silent Hill 2. Isso. Vai pegar meio que a ideia do filme, do filme, né? E a estética, as coisas do filme vão fazer um Silent Hill 2. Valeu, Residência. Obrigada pelos beats. Toccoluco, a lei que, caraca, do Baleia. Nossa, olha essa estátua também da... Que massa. da enfermeira. Ele carregando a enfermeira, né? Ainda não tem nada de data, Gefelino. Eles não mandaram data de nada porque Playstation não manda data, então faz todo sentido. Tinha que botar 2024, qualquer coisa, né? Pois é. Pois é. Será que eles vão fazer outro showcase para revelar a data? Eu não sei. Pode ser algum trailer... É... Release date review trailer. Mas enfim, né? Gente, assim, eu estou feliz com o revival de Silent Hill. Claro, claro. Lembrando que Silent Hill 2 remake, ele vai ser exclusivo de Playstation 5. A gente não sabe se vai ser exclusivo temporário, provavelmente, mas a Playstation deve ter molhado a mão ali uma... Deve ter dado uma grana. Mas ela está como publisher também, pelo que eu entendi ali. Então ela está botando dinheiro diretamente também no projeto. Exatamente. Mas eu estou feliz com a volta, né? Dos Silent Hill. Eu nunca achei que esse dia chegaria. E voltar com o remake do 2, assim, cara, é porque o 2 ele é tão foda, cara. Eu tenho medo de remake, mexer com as coisas assim que são muito boas, sabe? O Green falou que apareceu dizendo que era temporário por um ano. Ah, então eu acho que eu não li as letras miúdas. Exclusive por um ano. É, mas enfim. Cara, eu nunca achei que esse dia ia chegar. Olha lá, vídeos para uma dica. Alguma coisa. Ei. O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Está no Twitch aí, ó. O que é um Nemesis? Não. O que é isso? Capiroto. É, capiroto, mas... Você pode salvá-la? Silent Hill o quê? Ascension. O que é isso? Mais um jogo. Ah, ó. Está com a Behavior ali. Que é a do Dead By, né? Deve ser multiplayer, será? É, eu ia falar que parece ser Dead By The Light mesmo. Ó, 2023. Ó, encare seu trauma juntos. É, multiplayer. Multiplayer, multiplayer. Nossa, mas botou um merchandise no meio do bagulho. Ó, isso vai ser outro mundo de Silent Hill. Outro mundo de Silent Hill. Por mais de 20 anos, Silent Hill está saindo minhas memórias. Tá, falando do projeto. Eu gosto de assistir streamers jogarem Silent Hill com seus fãs. Nós amamos o sentimento de estar preocupados juntos. De experimentar medo com amigos. Foda quando os caras querem fazer mil jogos de uma vez. Às vezes não faz nada direito, né? Mas vamos ver. Agora é... Vai levar para uma escala maior que é uma série interativa onde milhões vão assistir juntos. Ah, interessante. É tipo aquele jogo que teve do... Aquele jogo lá que tinha... Tipo aquele jogo da galera do Antidone lá da Supermestre. Eu acho que é um jogo que você votava no celular. Eu acho que eles fizeram em casa com o destino da parada, entendeu? Vai ser tipo uma série interativa que o pessoal vai votar no stream os caminhos, entendeu? E não vai ter volta. Ah, tá. É, ele falou que não tem reset. É, vai ser tipo um Until Dawn da vida, assim. Supermassive Games, Detroit. Só que aí vai interagir com o chat. Hum... O que vai ao vivo, vai ao ar em 2023. Ah, será que vai ser pra todo mundo, então? Nossa, J.J. Abrams. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, a Bad Robot Games eu nunca vi. Eu sou Chris Amaral do Bad Robot Games e diretor de arte de Sainte-Rio Ascension. Olha, eu quero que Resident Evil tenha concorrência, sim. Tô muito preguiçoso a Capcom. Ah, entendeu isso, pelo menos, não? Não vou entender de Sainte-Rio. É, o medo de cada um, não é uma coisa necessária. Igual nos outros filmes de outras coisas. a empresa enquanto ainda sendo igualmente respeitáveis para onde nós já estávamos antes. Em 2021, nós lançávamos o Executioner e o survivor Cheryl Mason em Dead by Daylight. Ah, o negócio do... Hoje, o behavior, vai se descer no mundo de Sainte-Rio, mas com uma completamente nova experiência. Agora é uma nova experiência. aqui é o Chris, VP Criativo da nossa divisão de serviço para te contar tudo sobre isso. Todo mundo do behavior está animado para anunciar nossa colaboração com a Genvid em Silent Hill Ascension, em uma nova forma de entretenimento que brilha a comunidade, com a história interativa, pelo que eu entendi é isso. Não sei se vai ser uma parada única para todo mundo que vai votar ou vai ser cada um fazer a tua run, tua live, né? Ah, confio. Seguiram amanhã, cara. Esse cara deve estar levantando agora na mesa, assim, tipo, né? Você vê aquele meme dos caras tomando café, assim, bebendo suco? Nossa, não, concorrência, concorrência. É, o que você achou dos vídeos? Eu achei legal. O que você quer que o cara fala? Nossa, o vídeo dele estava uma bosta. Pô. Qual o nome desse, Douglas? Sainte Hill Ascension, Ascension, Ascension. O que mais? Tem mais coisa? Caraca! De novo? Mudaram de novo. E mais um último anúncio. Deve ser agora o jogo novo. É, outro jogo. Mais um jogo, gente! Nossa, toma, toma jogo, que é jogo, toma jogo. Eles estão com várias parcerias. E aí vai acabar a transmissão. Ih, no Japão. No Japão? Ou eu estou mostrando algum flashback, né? Ah, tá. Vem do vazamento agora. Hill. Te esqueci. Fatal Hill, não. Parece o Siren, né? Siren Hill. Siren Hill. Eita, tripofobia pegana. Que puta que pariu, hein? Caraca! E uma almofada. É, uma clicker. Midsommar, a Pri falou ali. Silent Hill. F. Manda F no chat, gente. F. Press F for respect. E a versão, tipo... Olha o cara do fórum, Hill Kiss. A música. Versão retrô. É Site Hill agora... New Bards! New Bards! Capcom. Capcom não. Konami. New Bards! É Konami do Farma. Já estou na mão dos outros, né? Errada não está, né? Vocês querem fazer jogo meu? Então toma! Eu quis fazer o Site Hill assim no passado, né? Tipo... Ai, gente. New Bards. New Bards fez o... Ela fez o... Umas coisas aí. Tinha negócio de, não sei o que... Sakura lá. Agora que eu lembrei, né? Ah, é verdade! É tal de florzinha ali. É verdade. É interessante, mas não sei. Bagulho de Japão medieval. Não tem muito a ver com a vibe de Site Hill, né? Que estranho, né? Mas, assim... Qual que você está mais... O que você mais gostou aí? O que você mais achou interessante? Ah, o remake do 2, né? E o filme também, assim. Fiquei bem empolgada com o filme. Remake do 2 e o filme, né? É. E vocês, gente? O Town Fong dá para saber o que é esse. É. Tudo coisa... É... Japão antigo, mas esquisito, né? Não sei se é muito Japão antigo, né? Porque a garota estava com roupa de colegial ali, né? É. Não, acho que não é antigo. Não é. Deve ser uma vila isolada. Ou alguma visão dela. Ela foi levada para algum lugar. É. É. Nossa, gente. Eu estou... É, eu tinha aquele Crimson Butterfly lá, né? O Fatal Frame, né?